Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional que vai cuidar da sua saúde, eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode, quer dizer, isso que se chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo? E é um instrumento de poder, no fim das contas, que deixa todo mundo assustado. Ah, meu filho, você não pode fumar que você vai morrer, você não pode comer açúcar que você vai morrer, você não pode comer e você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doido, tanto medo de perder a sua saúde, que viram um bando de covardes. Nada disso faz bem a saúde, meu filho. O que faz bem a saúde é confiança, é coragem, tá certo? Sem isso, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais covarde, tem que cuidar de si, tomar conta, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente. Cuidado, você tem que ir dez vezes por ano no dentismo. Se não fizer bem pra você, vai fazer bem pra ele. E assim, mulher. Eu digo, que besteira é essa, pô? Eles estão me sentindo numa cultura da fragilidade. Uma cultura pra fazer sub-homens. Pessoas frágeis, acovaldadas, medrosas, incapazes. E que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a cinquenta metros de distância já começa a tossir. Ele torce, eu fumo de não.